Na área eu tô vendo o Willi, tô vendo também o Matheus, o Josué, o levantamento de Josué! Sai do chão, sai do chão a torcida do Leão! Cobrança de escanteio do Maia, o Paulo Vítor saiu mal, o Josué bate no peito, fala o gol é meu, o gol é meu! Pareceu o toque por último no Josué, tava também o Matheus Alustiano, a dupla de zaga, os dois se confundiram com o Paulo Vítor e a bola foi pra rede! Insiste o Vitória, toque na frente buscando o Alain Pinheiro, sobrou pro Matheus, tirou do goleiro, vai pintar o gol! Gol! Sai do chão! Sai do chão! É a torcida do Leão! Pra coroar uma campanha maravilhosa do Matheus Alustiano! O homem que era a terceira opção da defesa do banco, entrou, deu conta do recado e agora deixa o dele também! E aí? O problema é que o Atlético não consegue se acertar. E olha o Vitória chegando e três, vai ficar pior ainda, tocou pro Alain Pinheiro! Gol! Sai do chão! Sai do chão! Torcida do Leão! Se dois já tava bom demais, três é fantástico! O Vitória abre 3 a 0 pra cima do Atlético na primeira final! Alain Pinheiro! Deixa mais um na competição, é o terceiro dele! Mas o Vitória tá impossível! Vem o Maia com o Alain Pinheiro do lado, viu bem? Fez o passe, vai entrar na área, o Alain Pinheiro já tá bem posicionado pra fazer mais um! Gol! 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 De novo! Sai do chão! Sai do chão! Torcida do Leão O Vitória está impossível O Vitória Massacra no Barradão Faz quatro Isso porque é uma final O Alan Pinheiro Deixa mais um O Vitória dá um passo Gigantesco Para ficar com a taça da Copa do Brasil Sub-20 4 a 0 de forma Incontestável E o Maia vai para a cobrança Ele e o Paulo Vitor Maia para a bola Espalma Paulo Vitor Pega o pênalti O goleiro do Atlético Mineiro E é cumprimentado pelos companheiros Inclusive pelo Lucas Que foi lá de novo É um gol para dar sobrevida Para o Atlético Mineiro na competição Vai para a cobrança o Roger Bateu e é gol Gol É gol do Galo É gol do Galo 3 e 7 lagos Para ficar com o título Último lance do jogo Termina O Vitória Que podia ter feito 5 a 0 Perdeu o pênalti O Galo fez 1 E 3 não me parece impossível Que foi lá de novo